Opa, opa, opa! Fala galera, tudo bem? Vamos para a parte 10 do Game New aqui no canal. A aldeia oculta, como vocês podem ver ali, é uma fase bacana e curta, para falar a verdade. E a gente conseguiu concluir ela em apenas 30 minutinhos, acho que dá para te matar. Se você seguir o vídeo rapidamente, aí você vai, porque eu procurei ainda jogando, a gente procura as opções. Mas se você for direto no meu vídeo e pegar os atalhos, você vai conseguir terminar bem rapidinho. E é isso, vamos lá, vou mostrar tudo para você dessa fase. Não se esquece galera, sempre daquele velho triple C, curte, compartilha e comenta aí com a gente. Vamos lá! Primeira coisa que você tem que saber é que nessa fase tem vários itens escondidos, em paredes ocultas. Ou seja, procure atentamente nas brechas e observe o botão de ação quando você estiver passando pelas paredes. Acompanhe aí e vou mostrar para vocês. Vamos lá! Como se Encontuchs especula é melhor ação. E aí O que é isso? 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 O que é isso?